Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje, gente. Eu vou na loja americana, quero levar vocês comigo, tá? E o que eu vejo de promoçãozinha lá, eu vou mostrar pra você. Mas eu vou, pessoal, com meus filhos, pra eles escolher o que eles querem, tá? Se tiver muito cheio, a gente não vai mostrar as pessoas, né? Então, eu vou comprar algumas coisinhas, só o que eles gostam. Não adianta comprar ovo de páscoa, essas coisas, eles não estão querendo mais isso. Então, a gente vai comprar o que eles gostam, o que eles querem, tá, pessoal? E vamos levar vocês comigo. E depois eu vou passar lá no açougue, tá? Pra comprar alguma coisinha, pra estar fazendo almoço amanhã, tá bom, gente? E vocês acompanhem a gente aí. E não esqueça de deixar aquele like, comenta, compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. Então, vamos com a gente? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Então, pessoal, a gente compramos aqui, ó. Talento. Gente, que chocolate mais gostoso é esse? Eu amo talento, tá? Então, a gente compramos três, tá? E compramos bis, tá? Porque as crianças gostam muito de bis, do branco, do preto. Eles gostam do preto também, mas não tinha, gente. Ó, acabou tudo. E compramos também, ó, outro chocolate que eu amo. Galac. Nossa, é muito gostoso. Então, eu comprei um Galac, comprei esse, tá? Meu filho escolheu esse, que ele queria esse. A Adriele queria esse, tá? E compramos também, ó, alpino. Chocolate alpino, tá? E compramos também serenata. Gente, fala aí, quem não gosta de serenata? Eu gosto muito de serenata. Então, só esse chocolate aqui que compramos, tá? É... Custou... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 57,44, pessoal. A gente toma um susto, né? E se a gente não sair da loja, toma mais susto ainda. Então, a nossa comprinha deu 57,44, tá? Então, foi só isso que a gente compramos. E a gente tá muito satisfeita ainda. Vamos fazer um almocinho. E vamos fazer outras coisas no nosso lanche. Então, tem muitas coisas aí pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? E eu quero falar aqui pra vocês. Eu quero pedir obrigado, tá? Por todos que se inscreveram no nosso canal. Por todos que dá, comenta, compartilha o nosso canal. E muito obrigada, porque chegamos aqui a 5 mil inscritos, né? 5 mil e... 5 mil e 40, né? 5 mil e 40, gente. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a vocês, tá? Por vocês fazerem parte da nossa família. Muito, muito obrigado de coração, tá? Quero deixar um beijo pra todos os nossos seguidores. E quero deixar um feliz Páscoa pra todos, tá? Que Jesus continue abençoando a cada família. Abençoando vocês, a sua família, tá? Com muita paz e muita saúde. E desculpe o barulho aí, tá, amor? Eu tô fazendo aqui um cafezinho, né, amor? Isso. Tão fazendo um cafezinho aqui. Hum, gente, cheirinho maravilhoso. Que delícia. Nossa. Que moda antiga, tá? Aquele coador de café, que eu amo, né, amor? Ah, parece até que no coador de café, não sei se vocês concordam comigo. Que o café fica mais saboroso, gente. Ah, eu acho que fica mais saboroso. Fala aí pra mim se vocês acham a mesma coisa do que eu. Tá agora um cafezinho prontinho. Um pãozinho. Hum, delícia. Esse cheirinho aqui. Nossa, ó. Então, gente, aqui, como vocês viram no vídeo, eu fui no açougue. Fui comprar uma carne moída, né? Pouca coisa, só pro almoço da manhã. Tá? E comprei naquele açougue que eu já tinha colocado nos vídeos aí pra vocês, que tem promoção boa. Gente, olha só. Eu pedi pra moer músculo, tá? E o músculo tava R$17,99. Porque o músculo é uma carne forte, né? É uma carne muito saborosa. Uma carne muito saborosa, né? Aí eu pedi pra moer músculo. E ela tava um valor muito bom, né? R$17,99 o quilo. E aí eu vou fazer essa carne aqui. Eu vou fazer uma receitinha aqui. Né? Bem simples, tá? E aqui também eu pedi pra Drumet. E o Drumet tava uma promoçãozinha boa, gente. Olha. R$11,99. E como eu tenho o Drumet aqui em casa, eu só pedi um pouquinho. E foi isso que eu comprei, gente. E espero que vocês tenham aproveitado essas promoçãozinhas pra quem é daqui, né? Tenham aproveitado bem as promoções daqui do açougue. Que está uma promoção maravilhosa. Então, meus amores, olha. Eu também fui na Empório Natural, né? Na Casa de Produtos Naturais. E comprei também granola com coco. Gente, ela tem um sabor de coco. É muito saborosa, tá? Eu gosto muito de comer com danone. Aí eu comprei. Ela vem... Ela vem... Bastante coisinhas aqui, ó. Esqueci como é que fala esse nome? Nome dela. Castanha de Caju. Né? E é bem gostosa. E aqui também eu comprei, ó. Mix... É mix de frutas. Seca. Ela vem aqui, ó. É nozes. Castanha de Pará. Castanha de Caju. Passas. Né? E comprei também coentro. Coentro em pó. Que eu gosto de estar fazendo a nossa receitinha aqui. Foi só isso que eu comprei, gente. Que eu gosto de estar fazendo a nossa receitinha aqui. Que eu gosto de estar fazendo a nossa receitinha aqui. Que eu gosto de estar fazendo a nossa receitinha aqui. Que eu gosto de estar fazendo a nossa receitinha aqui. Que eu gosto de estar fazendo a nossa receita aqui. Obrigado.